Hoje vamos falar da série Poker Face. Pois é, Poker Face é uma série que ainda não estreou no Brasil. Ela está na plataforma Peacock. Peacock, exato. É, que ainda não tem no Brasil, já houve várias especulações, eles têm alguma conexão com o Universal, mas por enquanto, mas algumas séries da Peacock, elas vêm para o Paramount Plus. Poker Face é, assim, para mim, na minha, no meu gosto, né, é a melhor série que foi lançada nos últimos seis meses. Sim, a atriz principal, Natasha Lyonne, da Incrível, Maravilhosa. Eu não conheci ela na Origin is the New Black, eu não vi essa série ainda. E a série Poker Face, que já está para ser lançado, vamos lançar a segunda temporada, já está certo. Já, já fecharam a segunda temporada. Sucesso total. Essa série, ela tem, em cada episódio, tem um ator convidado, incrível, maravilhoso e tal. E ela também dirige, né, alguns episódios. É, também. Também. É, ela, eu acho que ela foi uma escolha bastante interessante, né? Sim. Porque ela é muito especial, ela é muito diferente. É bem diferente essa série também da anterior, que foi a Boneca Russa. É. A Boneca Russa é mais uma produção que ela está muito envolvida em escrever e tudo. Sim, sim. Ela é muito importante. Agora, essa é do Ryan. Ele é diretor do... Ele é responsável pelo Glass Onion e o Knives Out, que é Entre Facas e... Rian Johnson. Rian Johnson. Rian Johnson. Entre Facas e Segredos. Entre Facas e Segredos e essa continuação. Esse Poker Face, para mim, é o melhor trabalho dele. Ele fez também o Star Wars. Sim. Os Últimos Jedi. Gostei. É dele. E vários episódios do Breaking Bad também. Ai, maravilhoso. E chegou a ganhar um meme por um dos episódios do Breaking Bad que ele dirigiu. Muito bom. Rian Johnson, né? Isso. É muito, muito bom. Muito bom. O showrunner da Poker Face. Agora, dos episódios, qual que você mais gostou? São dez episódios. São dez episódios. Vamos contar um pouco a premissa, assim? A Charlie. Logo no primeiro tem a participação do ator. Adrian Brody. Ai, maravilhoso. Adrian Brody. E o Benjamin Pratt. Sim. Né? Sim. Tem várias participações interessantes em todos os episódios. Cada episódio tem artistas diferentes. A Ellen Barking. A Ellen Barking. A Ellen Barking. Gente, maravilhoso. A Chloe Sevigny. Que é uma metaleira. Que é o episódio que eu mais gosto. Eu gosto daquele do Asilo. E gosto muito dos três últimos também. São bons. São bons. Com o Joseph. É. Na verdade, ela reconhece a mentira quando a pessoa fala. Tem um tique nervoso que é o alerta dela pra... Ela saca na hora quando a pessoa tá mentindo. Tá mentindo. Aí vai se desenrolando toda a história. E em cada episódio ela... É um road movie. Sim, um road movie. Exato. É, porque cada história se passa numa cidade diferente porque ela tá fugindo. Porque ela cria um caso lá com o dono de um cassino no começo do primeiro episódio. Episódio, exato. E aí ela é perseguida a série inteira. Ela vai mudando de cidade em cidade. Ela vai fugindo e vai mudando de cidade, mudando de emprego e mudando de caso que ela acaba se metendo. Solucionando e solucionando por conta desse tipo. É, ela soluciona, mas ela também entra em apuros. Porque ela acaba fazendo parte dos casos todos. É, muito bom. Muito bom. Agora, esse episódio que você... disse que você gostou um desde que você gostou... É, do Azil. Não, do Nick Note, que tem o Nick Note também. Ah, o do Nick Note. Eu li uma reportagem pelo YouTube que ela tava falando que ela ficou muito apreensiva. Até porque esse episódio ela também dirigiu, o Nick Note. Ah, é. Mas ela falou, como ela disse, mesmo eles têm a mesma... assim, assim, tem o mesmo olhar, a mesma linhagem, assim. Então, foi super bem. Foi super boa. Ah. É. O seriado inteiro, ele tem uma pegada vintage, assim. Eu tava vendo uma entrevista com o Ryan e ele disse que se inspirou no Columbo, que é aquela série... uma série policial dos anos 70, né? Eu não me lembro bem do Columbo. Eu também não lembro. Mas outro dia eu fui ver as Panteras. Sim. Antigo. Antigo. Que tinha... Tá no Prime Video, as Panteras. E assim, ele absorveu muito da fórmula de como se gravava, se fazia, né? Se produzia. As séries. A edição, as viradas, né? De roteiro. Sim. A música. Que é essencial. É. A música é bem... trilha de televisão dos anos 70. É uma delícia. É muito legal. É muito bom. É muito legal. Então... e a Natasha Leone é muito especial. Aquela voz rouca dela, o cabelo, ela é toda diferente. E não tem nada a ver com nenhuma dessas atrizes. Ela é atriz, diretora, escritora e produtora. É. Mas assim, ela em frente às câmeras, ela é muito, muito interessante. Ela tem um filme cult dos anos... final dos anos 90, chamado Nunca Fui Santa. Ah, é? Sim, ela faz uma líder de torcida que se descobre homossexual, se descobre gay. Ah. E tem participações de RuPaul fazendo... Gente, eu quero ver isso. É maravilhoso. É de 1999. Eu nunca fui santa. Nunca fui santa. Mas isso é nome de filme da Marilhão. Isso é nome brasileiro. É nome brasileiro. Isso deve ter outro nome. É, é. Ela... But I'm a cheerleader. She's a leader. Ah, tá. Eu não aguento esses nomes. Como é que vai dar o nome de um filme que já existe? Já tem um filme Nunca Fui Santa. E é um clássico. Como é que você vai botar o mesmo nome? Não sei. Mas aí, nesse filme que é uma comédia, é hilário. Vale a pena ter ela no comecinho de carreira. Ai, que fofa. Realmente é uma figura muito interessante. Não é? E essa coisa do estilosa da série, né? Então, assim, tudo funciona. Tudo funciona. É engraçado, tem suspense, a história muito bem amarrada. Sim, as piadas são muito boas. Os atores, as participações. Sim. Só coisa legal. Vale a pena. É mesmo, você pode ver aqui no MDB, tá com nove, as pessoas dão nove, oito e meio, avaliação. É muito bom, tá com alta, uma cabeça boa, né? É, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu acho que vale a pena esperar pelas séries chegar no Brasil. Sim. Deve vir pelo Paramount. Vamos aguardar. E é isso. Ok. Queria muito falar sobre essa série hoje. Sim, eu sou fanzíssimo da Natasha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto